E aí sai, hoje vai chamar um probleminha, vai Hoje a gata vai perder a linha, vai Hoje vai curtir com as amiguinhas, vai Hoje um negócio vai ficar bom Hoje vai chamar um probleminha, vai Hoje a gata vai perder a linha, vai Hoje vai curtir com as amiguinhas, vai Eu vou lá em frente ao paredão, mexa a raba Mexa a viola, mexa a raba Mexa a viola, mexa a raba Mexa a viola Eu vou lá gostoso até o chão, mexa a raba Mexa a viola, mexa a raba Mexa a viola, mexa a raba Mexa a viola Eu vou lá gostoso até o chão E aí, galerinha do YouTube B Então, gente, no vídeo de hoje eu vou fazer a continuação Do desafio do Google Falando em línguas, como você tá vendo aí no título Um bocadinho de pipi de pau Trazer a parte 2, eu achei que o povo não ia gostar Mas o povo achava bem engraçado Eu falo no inglês, árabe, espanhol Né? E agora eu vim trazer a parte 2 Só que eu vou pegar aqueles comentários Daquelas pessoas que eu não pude trazer no vídeo passado No vídeo anterior Eu vou deixar ele aí no cartezinho Não sei se vai tá aqui ou vai tá aqui Só sei que ele vai tá aí Tá bom? E é isso, gente Eu vou colocar, eu vou fazer aqui com o resto da Das horas que o pessoal me Coisaram lá Tá bom? Então é isso, eu não vou enrolar mais não Bom, bora pro vídeo Se em pé, antes de mais nada eu quero agradecer a você Que se inscreva no meu canal Que vem através dos meus vídeos Ou através de outras pessoas De outras gerações Tá bom? Eu agradeço de todo o coração Antes de coisar já, de acabar o vídeo Já espalhe esse link Pra algum amigo seu Assiste esse vídeo Que é porque o canal chega logo a 800 inscritos Tá bom? Tamo bem pertinho E eu agradeço a todos que fizeram isso por mim Agora vamos pro vídeo Que eu já falei demais Cheiro Vamos começar logo aqui no inglês Que eu sou bem fluente Né? Vamos lá Precisando de férias Vamos ouvir agora Oi? Entendi, agora vamos tentar aqui Vamos ver Vamos ver como saiu Senhora Grande Foto Senhora Não, 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 não Já que surgiu senhora Aqui que eu não falei senhora Eu não falei senhora Eu falei todo certo Vocês viram, né? Eu vou tentar mais uma vez Ney, não me catch her Agora sai senhora De novo, peixe Senhora Grande Foto De onde é porque essa mulher Tá tirando essa senhora E essa foto Pelo amor de Deus Ney, não me catch her Vamos ver Significado de seu gesto Do gesto da beirada do seu Olha Eu já tô sem paciência Essa mulher já tá com a minha treinamento Sem paciência Já do começo Eu vou pular logo pra outra Porque minha paciência é bem pouquinho pra ela Essa bicha, ó Ai, que mulher horrível Já vou tentar logo em coreano Né? Vamos lá Gosto de ser feliz Gosto da minha família Eita, peste Dá o que, menino? Espera aí Não, isso é pra tu Má comba só seno Eu vou falar isso não Vai que eu pego Má comba, uma coisa do tipo Ah, vamos lá Vamos ver como ficou Eu vou terminar Não Eu não vou terminar Tá bom Porque eu comecei agora Eu comecei agora Isso é só a segunda palavra Você vai ter que me aguentar Você vai aguentar agora Eu falar até o final Eu não vou terminar Porra de nada Gente, eu falei Pra poder sair desse tanto de coisa Minha nossa senhora Ai, eu vou pular pra outra Porque eu não vou tentar essa mais não Ai, lá pra baixo da água, menino Eu vou tentar em nada Vamos lá Saudades de ti Oi? Já entendi Vou agora manjar Bora ver como ficou Gilbert Gilbert, Gilbert da homem Minha filha Você tava em santo Minha cara Ah, eu já esqueci Então minha Homem Eu vou tentar a última vez Minha riboelecã Minha riboelecã Agora sim, hein Minha riboelecã Olha o que apareceu O jibole cake Hum, jibole Nunca nem tinha visto essa parada Jiboy que é o que? Ele vai dar jiboy, minha filha Pelo amor de Deus Eu vou passar pra outra Porque eu não vou aturar ela mais não Vai pra porra Eu vou falar logo em francês Gente, eu acho que é por isso que o povo pede parte 2, parte 3 Desse desafio do Google é porque ela tira muito minha paciência E eu fico muito, muito agoniado E eu falo mesmo Eu não tô nem tu Então vamos pro que interessa aqui, né? Vamos lá Quero cagar Só que estou no trabalho Je veux ser asterisk, 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 asterisk Solman, je suis au travail Olha, não tá aparecendo o nome cagar Tá em... Coisada Traz uns pontos assim Por isso que ela fica visando Falando de jeito Je veux ser asterisk, 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 asterisk Asterisk, asterisk, solman Je suis au travail Não, meu filho Eu não vou tentar falar nessa coisa não Porque ela tá abreviando E eu quero que saia o nome cagar Porque cagar é normal, tá bom? Todo mundo tem cu Eu não sei porque que o povo tem esse medo de dizer que caga Porque caga mesmo Ninguém é melhor que ninguém E se é, vai sair a gosto pelo mesmo buraco E vai cagar pelo cu sim E por que que não tá saindo aqui o nome cagar? Que é um nome tão simples Cagar é um nome tão bonito Gente, eu coisei aqui Eu apaguei os asterisk e escrevi o nome cagar Agora quer ver se não fica Vamos escutar agora Aqui Eu vou chier Mas eu sou o trabalho Oi Eu vou chier Mas eu sou o trabalho Eu vou chier Mas eu sou o trabalho Eu vou chier Eita, som da peste, lá no fundo ignora, gente Vamos olhar agora Série José José de Bresswire Dá uma minha filha de Bresswire Coitada Eu vou pular porque eu não tenho paciência Vamos pra próxima Aqui eu vou tentar em grego, vamos lá Vixe, tô lascado Oi, como é pequeno Não é tão Não é tão o quê? Espera, eu vou falar sua porra Eu não estou lá E nem eu, meu filho, eu estou aqui gravando meu vídeo Você traz minha paciência Tá bom, que eu já tô doida aqui Sua porra, cachorra Ah, eu gosto dessa mulher Mulher chata Aqui eu vou tentar em indir Indir, sei lá, eu acho que é indiante Será o que peste é, mas vamos lá Amo minha família Oi Oi Vamo ver Minha ponte para o seu irmão O que, minha filha? Minha ponte para o seu irmão Minha filha, você vai dar ponte pra quê? Vocês estão lá Vem, ah, diabo Volta, diabo Volta Volta Fica assim, diabo Minha ponte para o seu irmão Eu não sei Por que é que ela tá oferecendo a ponte Eu não sei se ela tá no abismo É com o interesse de alguma coisa Que o irmão dessa outra Dê a ela Viu? Porque isso não é normal Onde já você vai dar ponte Dar ponte Oxi Tá doido, meu filho Vou pular pra logo Que eu me passei Tá bem pouquinho Já pra você Aqui já tenho um Fome Vou tentar em Filipinho Vamos lá Quero pudim Oi Ah, eu já entendi Vamos lá agora Zelen Pudding Vai, meu filho Vai Zelen Pudding Ah, bo Não, ó como saiu Vélico de asterisco 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 Ai, essa mulher é muito burra Eu vou pra outra Que eu não aguento não Não aguento não É assim, espanhol Espanhol é muito fácil Mas vamos ver, né Vale, menino estranho Com essas mãos aí Cheia de dedo Vale, menino estranho Com essas mãos Lenas de dedo Que menina Vale, menino estranho Com essas mãos Lenas de dedo Vamos lá Vale, menino estranho Com essas mãos Cheia de dedo Vale, menino estranho Com essas mãos Ai, cheia de dedo Uau Pelo menos um A primeira Minha Nossa Senhora do Parto Também se eu não acertasse, né Porque isso aqui é Mas tudo bem Acertei Vamos tentar outra Vamos lá Vamos ver como é que vai ficar Algo de errado Não está certo My God Pego my God, viu? É pra pegar my God O que é que vai ficar? O que é que vai ficar? É porque eu não queria que eu falasse Então eu não vou falar Vou logo pular pra outra Porque isso aí é ruim Tem japonês Vamos ver como é que vai ficar Quero tomar cachaça Vou ficar cachaça da peste Vamos ver Oi 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 Não, minha filha Era pra você falar em portuguem Mas ela embolou a língua também Ela embolou mais do que eu Então foi porra de nada Não, vou pular pra outro Porque meu parceiro está bem pouquinho Já, tá bom? essa eu vou tentar em árabe vamos lá sorria na juventude na velhice lhe faltará dentes já viu o nome shibiu é muito grande eu não vou conseguir vamos ver o que ele sai né ei sarah meu filho olha aí é uma mensagem anonima pra você olha discute vai já ele é pra falar só uma não é disputa não coitado vou tentar em polonês é polonês é vamos olha olha o tanto de unhas oi não sei o que que vai vale visca sem roupa agora vou tomar café valer meu deus amanhã já quer que eu me tire a roupa pra tomar café eu nunca vi isso olha escuta bem valer ó valer visca sem roupa agora vou tomar café valer vi que esse é nome de gente não esse é nome de que de gabiroto de capiroto mesmo valer minha filha essa mulher é muito talada minha filha eu sou um anjinho né minha inocência é muito grande a última vez que eu gravei o vídeo ela falou não sei o que chupar não sei o que ela queria chupar e agora já quer que dar roupa minha filha pera aí pera aí tá minha filha eu não gosto desse tipo de coisa que eu sou da igreja tá vamos pra outra usei todos os amigos só não usei uma vamos tentar o português eu acho que isso é muito difícil amo vocês família meu cearázinho então tô chegando olha como foi que saiu olha como ficou ai meu deus do céu é passar em português português pra português não vai não fica português pra português não fica é assim espanhol é a última mesmo amo vocês família meu cearázinho então tô chegando me encanta a família meu cearázinho então estou chegando lamento estar com minha família enquanto sou pequena meu filho problema já é seu se você é pequena se você não cresceu celular satanás fica assim satanás fica assim jamais se ele não ficar parado viu vamos ver como ficou eu vou segurar o ai minha nossa senhora meu filho você tá incorporado com o que pelo amor deus sai incorporado tá meu filho tá com o capiroto de você porque você não tá ficando uma parada já tá terminando o vídeo porra calma diabo clareia vamos ver como tinha ficado eu vou segurar o pau do céu porque ele não tá correndo mais não sim ela disse que era pequeno o problema não é meu se você não cresceu se você continuou anã tá bom minha filha e é isso e é isso que eu não tomar com paciência ainda bem que já acabou tá bom gente não pensa parte triste pelo amor de deus gente pelo amor de deus mas se pedir eu vou gravar sim porque quem manda essa porra aqui é vocês eu não mando em nada quem manda no canal é vocês tá bom então é isso gente eu vou ficando aqui já volta aconteceu depois do final do vídeo o celular já tá dando pt aqui tá só rodando e eu tô segurando o pau do céu e é isso gente eu vou acabar o vídeo por aqui se você gostou já deixa seu like se inscreve no canal aqui embaixo se não for inscrito e ativa o sininho de notificação pra você receber todos os vídeos meus assim que eu postar porque o youtube tá muito bugado e não tá enviando as coisas pra quem não deixa o like então se você quer receber já deixa seu like aí tá bom eu agradeço a você que assistiu até aqui e os que já deixaram o like também tá bom gente eu vou ficando por aqui aguarde até o próximo vídeo valeu